E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hort E rapaziada mano, hoje é o seguinte pi Rapaziada mano, antes de começar esse vídeo eu quero dar uma super dica pra você e uma super informação mano, se liga A FBS é uma corretora internacional presente em mais de 190 países Eu nem sabia que tinha tanto país no mundo Se liga só, são mais de 15 milhões de comerciantes e 410 mil parceiros já escolheram a FBS como a sua parceira favorita Mano, é uma coisa surreal Rapaziada, e pra explicar um pouquinho mais sobre a FBS, se liga só Para oferecer a melhor experiência para os seus clientes, a FBS organiza seminários e eventos E fornecendo materiais de treinamento, tecnologias comerciais de ponta e a mais recente estratégia do mercado Forex Comerciantes novatos e profissionais encontrarão utilidades nesses recursos Rapaziada, vocês viram que dá hora a empresa da FBS E se liga só nessa campanha que eles estão fazendo mano, para ajudar as pessoas lá da Indonésia Eles realizaram um evento de caridade para impedir a propagação do vírus atual, tá ligado? Então mano, eles já entraram com tudo, ajudando todo mundo lá na Indonésia Em abril eles fizeram uma ação muito caridosa, tá ligado? Muito solitária Que foi o que? Eles deram máscaras, álcool em gel desinfetante em gelo, sabe? Aquele álcool que você passa na mão para você se prevenir E desse vírus que está atualmente pelo mundo Entre esses produtos, teve luva também E muito mais coisas que você se previne dessa tal doença E todos esses produtos foram enviados lá para os hospitais de West Java Além disso, eles desinfetaram as ruas dos distritos de Badung Mas enfim, eles estão ajudando o máximo de pessoas que eles conseguem, sabe? Então se cada um fizer a sua parte, a gente ajuda o mundo inteiro Cada um da sua forma, como pode Então rapaziada, se você quiser saber mais sobre tudo isso, mano No primeiro link na descrição do vídeo, tá tudo lá, mano É só clicar, já vai abrir uma aba nova para vocês E vocês vão entender tudo isso que eu estou falando, demorou? Então é isso, mano, partiu para o vídeo Quem está com fome, põe o dedo E já vai Ai, que nojinho E já vai Eu quero, mano Deixa Mano, hoje Alguém falou comida? O desafio do cartão é o seguinte Tô fora Não, não, não Já perdi ele a última vez Não, mas se... Quem está fazendo o vídeo? Se é o Renato ou o Leo? Por quê? Hoje Seguinte, rapaziada O desafio do cartão de hoje Vai ser aqui em casa? Vai querer sim Quer sim Todo mundo está com fome, como tu falou, eu queria comer Oh Mano, é o seguinte O que aconteceu? Todo mundo está com fome, todo mundo vai pedir lanche Só que ninguém quer sair de casa Hoje o desafio do cartão vai ser diferente Eu vou pedir o iFood, mano Aqui dentro de casa Com um lanche para cada um Os melhores lanches que tiver na região Desafio do cartão Desafio do cartão com o melhor lanche que tiver à disposição, meu amigo A hora você querer Renato Renato Eu sinto que hoje é meu dia, velho Não, mano Renato Dá licença Respeita o meu espaço O Renato, ele sempre faz isso, mano Ele fala Ai, não vai cair eu É bom que o... Não vai cair eu O da onde você vai pedir? Mano, eu vou pegar, acho que do Big Kings É, é mais barato Essa pandemia aí, eu estou quebrado já Não, para Mano, o Renato, ele sempre faz isso Sabe o que acontece no final? Ele ganha E ele ri da sua cara É, mano, ele faz isso mesmo Mas esse que é legal Você já ganhou? Já estou com medo Você já perdeu? Nunca perdi Nunca perdeu? Por isso que eu estou com medo Nunca perdi Por isso que o quê? Por isso que eu estou com medo Eu nunca perdi Eu sempre ganhei Então, hoje é seu dia de ganhar de novo, né? Entendeu? Será que eu estou com mental? Que lanche você quer? Do mais caro Já vou ser Isso Ó, vamos fazer o seguinte, rapaziada Boquinha, meu iFood está aqui Pede o lanche que você quiser Tá Meu pai amado, Senhor Jesus Pensei que é lá na água E não vale adicionar esse cupom? Não Tem que pagar pagando mesmo É, cada um que vai pagar Vai pagar pagando É, não tem cupom hoje não Tá, escolhe o seu aí Mano, cada um aqui de casa hoje Vai escolher o lanche que quiser E assim que chegar aqui O iFood vai chegar com a maquineta Porque eu vou pagar Para pagar na entrega Não sei, quer participar, Gui? Não, eu acabei de comer na rua Então é de graça? É de graça, é ganhar, Gui? Não, vai do cartão É Peraí, ó Eu não estou com fome Porque eu acabei de comer na rua E se cair eu Eu me lasquei Ó, se tiver bastante gente participando Eu vou também Porque a chance de eu cair em mim é menor É menor Quanto mais gente participar Menos chances tem de cair o cartão Só que mais chances de ser mais caro também Vai mais caro também Parece que eu quero participar Porque é mais tarde Não sei Participa, Gui Participa, Gui Ah, não sei, Gui Participa, Gui Eu vou ver Eu vou ver com o boquinha Se tem um pedido bom aqui É, vai lá Coroa Eu Vai pedir um para você? Demorou? Vai, mano Vai Caio meu, eu estou fodido Já pediu um? Já pedi esse aqui, ó Dog frango picante Meu Deus do céu Demorou Peraí, peraí Que eu vou adicionar um adicional Misericórdia, mano Rapaziada A gente vai escolher todos os lanches aqui E assim que todo mundo escolheu os lanches Eu vou falar para vocês O quanto que deu Para o desafio do cartão Começar, parceiro Começar Rapaziada, seguinte Deu 136 reais e 40 centavos Demorou? Tem Tem uma Coca 2 litros Eu vou pedir esse aqui agora Agora, agora, agora Coloca aí, Renanzinho Agora eu vou colocar essa opção débito Visa, né? Isso, débito Débito e crédito, né? Apertar aqui vai que aparece o endereço Isso Mano, já colocou na opção do motoboy trazer aqui em casa Para a gente fazer o desafio do cartão Pode pôr de 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 pôr. Vai chover hoje, hein, Cleo? Vai mesmo? Por quê? Chuvinha com lanche Acho que o Gui vai pagar Ah, meu Deus Mano, na moral Eu não quero pagar não, mas já paguei duas vezes esse desafio do cacete Aquela outra vez eu não tava do Burger King que você foi? Burger King Aham Só assisti o vídeo Ainda bem que eu não tava Porque, né? Só zará Eu paguei de dois e os dois comi de graça, mano E os dois foi com o Renan Então, agora, agora vai chegar a sua vez, Gui Não, não Hoje vai chegar Tiago, você acha que hoje você vai se livrar de 136 reais? O Renato, mano Não, mas o Renato tem que pagar tipo um coco bambu É, mano O Renato tem que pagar muito caro Porque, na moral, ele, mano, ele é o que mais chora Eu paguei de 260 260 reais ele pagou no Burger King, mano Boa noite, esse rap Hoje é 140 e... O meu ficou caro também, aquela primeira vez lá no... que a gente foi na Aurora Foi, ficou, mano É verdade, anos 170 Não, não, Cocara, você sabe o que eu paguei? Nada Ele nunca pagou, mano Ele tá igual você, aquelas vezes que eu nunca tinha pagado É, mano Só foi abrir a boca Paguei Não vou pagar não Eu tava olhando meio visto, mas agora eu tô olhando pra vocês É, rapaziada É só esperar agora chegar, tá ligado? Daqui uns 20 minutinhos, 30 minutinhos O iFood já vai tá aqui com os lanches E a gente já vai fazer o desafio do cartão Mano, vai ser incrível E vamos ver quem que vai pagar o desafio do cartão de hoje Lanche pra todo mundo Coquinha à vontade Todo mundo pediu o que quis, tá ligado? Então, mano Todo mundo vai comer bem à vontade E um otário vai pagar tudo Tomara que não seja eu Chegou 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 Vamos, rezinho Vamos Vem pagar o cartãozinho Vem pedir Passar o cartão de graça Vamos passar o cartão Vamos passar o cartão Chamar o Gui Oi, Gui Chegou Vem, vem, vem Mano, chegou, rapaziada Misericórdia, Senhor Jesus Quem que vai pagar hoje? Ih, tá pegando dinheiro Tá pegando cartão Vamos ligar as luzes aqui Parece que não tem tanta luz aqui fora hoje Tá pegando cartão? Rapaziada, seguinte Eu vou conversar com o cara aqui Pra ver se vai dar certo no nosso pedido Meu amigo Cara do iFood aí Beleza? Ó, mano Os lanches estão aqui Segurei o Gui, pelo amor de Deus Tô colocando o meu Não, ó Já vou colocar direito, ó Tiago, Renato Tiago, que cartão que é esse, Tiago? É só pra não aparecer os meus dados É só pra não aparecer os meus dados Vai, todo mundo Meu Pode ter isso Isso Coronavírus Coronavírus Nossa, igualzinho o meu e o seu, viado E aí? E aí? Não, mas tem o nome Tem o nome, tem o nome Gui, Gui, Gui E o céu, Léo? Não, e o Gui? Coloca isso aqui Coloca esse aqui Esse é o Gui Pode ser Qualquer coisa eu vou estar aqui O meu é esse aqui Não, pera aí Eu tenho que colocar o meu Lembra do prata, viu? Não, 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 não Vai, vai Vai, vai Vida pra lá e pega a mão Vai Vai Meu Deus do céu Vai Vai Ô Tiago, você fudeu eu Você me fudeu Na moral Eu peguei sem ver Não, você me fudeu Não, eu peguei sem ver, cara Então, pode passar aqui, ó Não Se quiser passar um bônus Não, eu não achei justo assim Se quiser passar uns trintão Pra você tomar uma coca depois Passa cinco a mais É deve Se você quiser Passa cinco Passa cinco Passa cinco É, então Aquele dia você pagou É, mas aqui foi vinte reais Do meu lanche só Ainda tem muito pra mim Ganhar ainda Ah tá Quero ganhar Quanto que deu aí o bagulho? Olha, era 130 de semana Ele deixou 140 e 40 Cinco a mais pra ele É Participou do vídeo É, entendi Já vai E o cartão é seu também? Sim Você inventou a pegada Você se ferrou, cara É Não, eu tô furo Eu já levo Bom, eu já tô indo pra lá Vamos lá Nossa, eu não gostei muito Não, não, não gostou Na moral, cara Nossa, velho É a cara do Tieto Vem aqui, Léo Deixa eu gravar a sua cara Olha, mano É que não tem dinheiro É que não tem dinheiro É que não tem dinheiro Quando tem dinheiro É que passa mais nada É que saiu Outros gramas Ai, monetização desse vídeo Consigo enxergar Ué, valeu Valeu Valeu, obrigado, hein Tem mais Mano, eu sou esse biado Agradeço o entregador Para Oxe, obrigado, hein Para, para com isso Pegou o cartão dele Pegou meu cartão Nós tudo agradece Vamos comer 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 Eu nem tô mais com fome Ô, Léo, segura também que minha calça caiu, mano Não, tu tava de fome Pô, segura aqui, Léo Olha, olha aqui Olha o canto Segura que minha calça cai Pô, sai daí, velho Eu dei duas cocas Na moral, eu comprei duas cocas Eu comprei um monte de lanche Pô, meu, Léo O que você pegou lá? O meu é de calabresa, Léo O que você pegou lá? O meu é de calabresa, Léo É, eu só quero o meu lanche, velho Pelo amor de Deus Pega o meu frio Pega o meu frio Pede o que você quiser Pega o que você quiser O que você quiser O que você quiser comer aí você come É o maraduplo O seu pode comer Come, tem vários, ó Tem esse Olha o canto que eu pedi Tem canto da mussarela, quem pediu? Bag dupla é a mesma coisa Uuuu, Boquinha pediu Cante Mano, na moral Não tem frango, Léo Tem Tem, tem, tem Você dá uma calabresa Tem de frango? Não era de frango Não era de queijo Ah, esse aqui Não sei, eu pedi Você deu um celular na mão de cada um É, eu sou uma fralde, hein? Não, na moral Eu dei o celular na mão de cada um, pedi Pediram um combo que veio com coca Beleza, paguei duas coca Não reclama que não tem frango Você pagou porque que eu sou cartão É, empobrecia Não, eu fiz uma... Não foi bondade E você acha que não foi bom? Não? Não, pra mim foi Não, foi uma bondade Foi sem querer, mas foi Não comprou com frango? Aí, ó, viu? Desumilde Vai ter a fazer Outro vídeo, hein? Não, pode ser Se você quiser pagar, Renan Vai ficar à vontade Nossa, Thiago, você fez um monte de coisa Ah, eu vou comer Mano, olha quem veio escrito ali, ó Otário Dog King, ó Seu pedido foi feito com muito carinho Ah, foi Foi com... Não, com carinho foi O Renato, ele sempre faz isso, viado Ele chora, chora, chora Sabe qual que você vai pagar? Aí, cai Cai nos outros Bom, né, ó Duvido Bom, mano Bom, curtiu? Uhum De graça, né? Até eu, que sou Tom Ah, mas eu quero dizer isso, ô Que? Eu quero dizer de graça Ah, vai Além de comer só esse Agora, eu não tô ficando tranquilo Porque... Eu vi o entregador Ele pegou meu cartão na mão Ele fez assim, ó E soltou e pegou o seu, viado Foi muita cagada, viado Foi de Deus, mano Foi, viado Na moral Tá baseada, acabei de tirar a cola da Tommy Não, mas quando ela viu, ela falou que era desse tamanho Aí eu falei assim É... Não, calma Que... Eu tenho que encher a bexiga ainda Você tá ligado, né? Aí depois ela se sustou Não, daí do nada ficou desse tamanho Hum Aí ela... Pode falar essa coisa? Aí ela falou, parece do gotinho Ahhhh Não sei nem o mentiroso, velho Estourou a bexiga depois aí Hum Bom, comeu meu lanchinho? Ah, precisava, hein Mano, come meu lanchinho aqui agora Gostou do desafio do cartão? Dorei Mano, eu não gostei tanto Porque eu tive um mini infarto, mano Por quê? Já glicatou meu cartão na mão, juro Glicatou, eu fiz assim Hum Soltou e pegou do Léo, mano Cagada, né? Cagada, pegou o meu e pagou Com o meu ainda Cê vai ver E aí cê pagou Esse aqui foi... 140 só Isso foi 250 que dia, mano Cê fez sorte que não pegou o meu Porque não ia ter limite, não, viu? Uhhhh Vou pinhar, vou pinhar Falar Eu vou comer aqui, rapaziada Meu lanchinho Porque tô cheio de fome Meu amigo Paguei o lanche pra todo mundo Hoje no desafio do cartão Bom dia Ele falou com você É, paguei, velho Eu paguei o lanche pra todo mundo Que ele precisava Eu achei que tinha que mudar essa frase, galera Infelizmente meu cartão caiu E eu tive que pagar os lanches pros meus amigos Não, 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 não Eu paguei lanche pros meus amigos Eles queriam muito Aham Todo mundo satisfeito? Vai que é cheia Vai que é cheia Vai que é cheia Cheinha Ai, mano Ai, minha coquinha Estão roubando nós aqui Por quê? Você tá jogando sinuca É, na verdade era eu que Renan que tá na mesa, né? Ah, lógico que não E agora você já... Além de vocês roubando o desafio do cartão, né? E agora vocês estão roubando sinuca É assim agora, Léo Vamos falar uma coisa pra vocês Minha vez? É Tá jogando de dupla? E no caso a dupla É eu e o Léo É de dois, não é? É de três, não Qual que não é? Ih, mano Que misericórdia Na boca que você tá... Eita, pego Ó Tá lá Vai gol É dupla, né? Desafio de três? Hã? Não Desafio de três? De dupla de dois É dupla de dois É dupla? Linda boa Robô Eu nem vi essa bola caindo Você viu? Opa Ó não, mexeram com a mão Ah não Ah não, mano Mexeram, mano Ih, perdeu, hein? Nós temos só uma bola, né? Vai, Renanzinho Joga mais uma tacada aqui Você vai fechar esse jogo agora Eu vou gravar Só pra mim finalizar esse vídeo Vai Ah não, Renan, não mente É, Renan É, Renan Um bom jogo, nossa Rapaziada, mano Eu vou deixar esse vídeo aqui Se você gostou do novo desafio do cartão Dentro de casa Que foi com a iFood, tá ligado? Achei bem da hora Mano, deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não foi inscrito, demorou Valeu, falou Fui Agora ó Que bom Me paga tudo Desculpa, não tem eu, né? Não Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí